O lugar nas competições europeias, ou seja, ali um lugar entre o sexto e o quinto-sexto classificado, então tem perspetiva um grande jogo de óbito. E começou com Pedro Gil, a gol! Gol no Sporting! Pedro Gil! Desculpa! Parcelos, depois a Oliveira se ganhar por 2 a 0 ao Grande, lá atenção, João Pinto! E bom! É que fica-se bem, com o início da primeira parte. A assistência do Tony Pérez é excelente. Repara o passo, é feito na altura em que o João Pinto passa pelo Tom Silva, e portanto põe o Tom Silva praticamente na cara do guarda-gras. Bloca para o meio, para Tony Pérez, que estava a ser posicionado, e é Emanuel Garcia que segue com a bola, vai para o remate. Olha o Nelson Pereira, e bom! Gol! Temos aqui agora a simulação, o levar o Pedro Gil com ele, e depois pôr ali o Nelson ali na cara do Girão. Tia, cá a cara, com o Angelo Girão. Mercadão melhor, partiu o argentino, e vai! Gol! É gol! Dizíamos, aqui, a juventude não joga para ser campeã, mas aqui é impossível. O Sporting ainda pode se beneficiar de uma falta, até porque a juventude tem 9. Não é impossível, quase o Sporting, desculpa Maria Inês, mas era quase, Jorge Correia, a terceira o Vigarundo, e quase, penalti! É penalti! Cartão azul! Deixa-me ver, deixa-me ver, a ver se conseguimos ter... Aqui é muito rápido, aqui não conseguimos. E lá conseguimos, deixa-me ver. Entretanto, o cartão azul para Nelson Pereira vai ter que sair, bem irritadíssimo, o jogador da juventude. Não, não, somente se fica à frente. Remato direto, subi o anel, me mandou a mão! É gol! É gol! É gol! É gol! Olha, tivemos dois minutos fabulais, legalmente. A segunda parte toda, a segunda parte toda. Com o Silva, para o Francisco Silva, joga ali, para o Revalho! Atenção, muita gente da área aí! É o Henrique Magalhães que coloca para o Pedro Gil, e acabou o jogo com o Sporting em fechar, como se o título se tratasse, porque é disso mesmo. Atenção, muita gente da área aí!